Que o bem maior de Jesus Cristo interceda nos corações de cada ser neste momento em conexão com este tratamento, assim como diante das suas encarnações sendo colocadas em limpezas profundas desde a origem do seu espírito das primeiras experiências neste planeta, rogando para que todas as aspirações sublimes sejam atendidas, posicionadas de uma maneira ainda mais fortificadora nas mentes e nos corações de cada ser bem-aventuradas todas aquelas pessoas que se unem à vibração universal de Deus Pai, Mãe e Divina Consciência acreditando na manifestação de tudo aquilo que precisa ser manifestado ainda mais na sua jornada para o seu bem pessoal, mas também para o bem coletivo diante da investidura do seu propósito direcionador a cada dia, a cada instante da sua encarnação Caríssimos, o quanto importante precisa que vocês façam que a sua encarnação esteja em uma grande valia de oportunidade Não percam um só instante, caríssimos Coloquem-se cada vez mais à disposição dos aprendizados da espiritualidade Dos aprendizados que a espiritualidade norteia todos os dias na sua intuição, no seu ouvido, no seu coração, por meio da sua bússola Colocando você infinitamente nas provas e expiações Jamais deixem de esquecer que este planeta possui as provas e expiações mesmo ainda já fazendo o caminho da regeneração Mas as provas e expiações funcionam como se fossem filtros necessários para compreender a infoconsciência Aquela consciência que precisa estar ativada em um pouco mais de 60% como anteriormente já expliquei nos outros tratamentos Para que vocês compreendam o macro desafio de estar encarnado Estar encarnada neste planeta Muito mais do que as vestimentas físicas Muito mais do que os ordenamentos materiais Quanto mais vocês estão apropriados com a sua espiritualidade Quem assim consegue alcançar esta consciência De perceber que cuidando do espírito Logo a matéria começa também a ser melhor cuidada E consequentemente os nós não vão mais aparecendo pelo caminho Porque quando o espírito está na robustez do seu propósito Na segurança e na proteção Do cumprimento do propósito para o qual ele direcionou Estar aqui junto com a sua matéria Todos os espíritos de luz farão o melhor Para que tudo aquilo que esteja dentro do seu caminho de propósito se manifeste Inclusive Estive em um evangelho no lar recentemente Que me chamou a atenção Um específico que falou Ah, quanto mais fico rezando para essa espiritualidade Mais as pessoas parecem que estão sumindo da minha vida Os amigos estão sumindo da minha vida Não sei o que está acontecendo depois que eu comecei a seguir essa espiritualidade Caríssimos Não é essa espiritualidade É a espiritualidade E em um outro instante Há de se refletir que Quem são seus amigos? Será que realmente essas pessoas Que vão sendo diluídas pela sua jornada Pelo seu caminho São seus amigos de verdade? São seus amigos do coração e ressonância verdadeira do cumprimento do seu propósito? Ou são pessoas que contribuíram até um certo ponto, até um certo nível na sua jornada? E talvez você tenha mudado Talvez você tenha aspirado coisas ainda vibratórias e frequenciais diferenciadas Não melhores ou piores, mas diferenciadas E tais pessoas já não conseguem mais se acoplar à sua frequência Em verdade, os semelhantes atraem semelhantes Não só de espíritos em processos obsessivos Mas também em processos de iluminação E também por afinidades em amizades, familiares e tantas outras formas Ficar preso em processos karmáticos Ah, mas é o meu karma Ficar nesta sintonia com esta pessoa Porque ela é da minha família Sangue do meu sangue E esta pessoa que é meu amigo, meu companheiro, minha companheira caríssimos Bom ânimo Observem o seu propósito de espírito real Concentrem-se Infinitamente naquilo que o seu espírito veio a fazer Construindo tijolo a tijolo A sua morada de espírito A sua morada encarnatória E dentro dessa morada encarnatória Perdoe-se por diversas falhas, erros, equívocos Ou diversas formas que talvez não façam mais sentido hoje Dentro da sua consciência de agora Mas que ao mesmo tempo você vai se libertando pelo perdão De tantas e tantas pessoas que agiram, fizeram Se comprometeram karmaticamente com a sua jornada E vocês assim permitiram que essas pessoas Entrassem nessa jornada junto contigo E essas experiências dolorosas, difíceis Mas ao mesmo tempo o quanto é importante você se libertar de tais pessoas Rancores de 20, 30 anos, de pessoas, parentes, entes, queridos, amigos Caríssimos, olhem para esses rancores Olhem para tudo isso e vejam se realmente vale a pena você carregar esses rancores Essas mágoas de pessoas e até mesmo rogativos Contrários a Deus Como se Deus tivesse alguma culpa pelas suas escolhas O livre-arbítrio é colocado para que você escolha E não para que Deus escolha por você O planeta Terra, os encarnados, os residentes em planeta Terra São vocês caríssimos que escolhem Vocês que exercitam as suas escolhas E automaticamente vocês constroem o seu tempo O tempo é construído pelas suas escolhas Se você está perdendo ou ganhando tempo Depende das suas escolhas E Deus não tem nada a ver com isso Deus é uma energia macro Inteligente e consciente Ainda mais sublime Que está alicerçado em todos os lugares Em todos os seres que habitam Mas não é garantidor Dessa culpa Que talvez seja colocado no oculto Talvez seja mais fácil colocar na culpa de Deus Por todas as mazelas Por todas as dificuldades E por todas as catástrofes que aconteceram Que acontecem na sua jornada de vida Mas de alguma forma você fez algumas escolhas E por essas escolhas é importante Que você não fuja das suas responsabilidades Mas sim esteja ainda mais comprometido Comprometida com as suas responsabilidades Vibrando para que Deus Pai, Mãe, Divina Consciência Te dê a sabedoria, a iluminação Para que ative mais ainda A sua bússola do seu coração Para te direcionar para quais caminhos A serem seguidos Quais os ciclos que devem ser fechados Quais os novos ciclos que podem ser abertos Pela confiança e robustez Há tantas e tantas pessoas Por vezes vocês acabam escorregando Escorregando em várias palavras Em vários comportamentos Colocando-se em aglomerações Para falar disso, para falar daquilo Outro Coisas que não vão ser construtivas Caríssimos Tempo é uma questão de escolha Assim já falei Então não escolham perder tempo Falando ou fazendo coisas Que não te levarão a nada Que não levarão a sua alma Efetivamente a ter um aprendizado oportuno Despertem cada vez mais Esse ser habitável Em você Para que a sua residência interior Esteja divinamente preenchida Esteja divinamente preenchida Pela sua divindade As devas Colocadas cada uma Em pontos extraordinariamente Programados para você E assim os dínamos espirituais Os rogativos do ponto de luz Na excelsa Força divina Possa repousar em você Colocando cada vez mais As certezas Não absolutas Mas as certezas Daquilo que precisa ser feito Neste momento Diante da relatividade De tudo que há Neste planeta Pois nada é permanente Nada é absoluto Tudo é cíclico E tudo é continuamente Mutável Não congelem as suas mentes Caríssimos Com aquilo que efetivamente Vão colocar em você Perdas de tempo Congelamentos de comportamentos Congelamentos de achismo Ausências de fé Estar como um filho Uma filha Um ser humano Pulverizado na fé Requer esforços E coragem Você está edificado Na sua fé Você está dizendo Que todas e quaisquer Vendaval Que aconteça na sua jornada Furacões Tufões Terremotos Maremotos Todos os fenômenos Que podem acontecer Na sua jornada de vida Diante de todos os desafios Você será igual Um templo importantíssimo E transformador De tantas e tantas coisas As suas mãos As suas palavras O seu coração Os seus pensamentos Podem mudar Bastante Às vezes alguns seres humanos Aqui encarnados Nessa experiência humana Se enxergam muito pequeninos Como se sozinhos Sozinhas Não conseguissem fazer Uma boa diferença Ora caríssimos Faça você A primeira diferença Faça você O rogativo de Deus Por meio das ciladas Que acontecem Na sua jornada Mas que você terá Mais sabedoria De como saber Construir pontes Diante dessas ciladas Que possivelmente Aconteçam Na sua jornada Diante de alguns abismos Que ocorrerem Criem pontes Ao invés de ficar Olhando para os abismos E ficar ainda mais Abrindo Abrindo outros E outros E ainda mais Abismos profundos Da sua vida Se tudo isso Aconteceu até agora Sim Mestres Mestras Importantíssimos Na sua jornada Crie mecanismos Agora Para que você Alcance Outros níveis De comportamentos Outros níveis De consciência Outros níveis De formas De você contemplar Ainda mais O seu espírito Talvez você tenha Deixado o seu espírito Para depois Enquanto exercitava Somente a matéria Talvez você tenha Deixado o seu espírito Para somente ouvir Quando fossem Os momentos Oportunos Quando Precisasse De Deus Quando precisasse De enxergar De uma maneira Diferenciada Somente naquele momento Deus está Em todos os dias Todos os momentos A cada instante Da sua jornada Mas não De uma forma Repressora Mas não De uma forma De coação Caríssimos Pois Deus Pai e Mãe Divina Consciência É uma energia Libertadora Que transmuta Todas e quaisquer Inquietudes Em presença Deus Pai e Mãe Divina Consciência Transforma a ausência O vazio Em presença De si Mas para Experienciar Muitas vezes Essa experiência Precisa que você Vivencie o vazio Para que você Entenda A robustez Dessa força Que está dentro De você E vá preenchendo Todos os campos Da sua vida Sem desistir De você Sem desistir Porque as vezes O mais fácil Talvez seja Desistir da sua vida Seja desistir Da sua jornada Entregar De qualquer forma A sua jornada Entregar De qualquer forma O seu corpo Entregar De qualquer forma A sua mente A sua inteligência A sua criatividade O seu trabalho Por qualquer preço De qualquer forma Caríssimos Não entreguem-se Dessa forma A vida Que talvez Pareça que são Monstros que estão Colocados no campo externo Existem mitologias Colocadas em Mitos Mitologias Que são Metáforas De histórias E então Vamos colocar A força do Dos grandes Titãs Que então Aqui habitavam O planeta Terra Os titãs Forças sublimes Superiores Que alguns Alguns povos Algumas civilizações Colocaram como Deuses Como fenômenos Naturais E assim Empreenderam Nomenclaturas Próprias Mas os titãs Assim Essas forças Sublimes E fortes Dentro de uma Perspectiva De construção Do planeta Fez com que Tudo que aqui Habitasse Tudo que Se encontra No planeta Fosse altamente Sustentável Autossustentável A própria natureza Sustentando todos os seres Que aqui habitam E consequentemente Os seres que aqui habitam E projetando Para a natureza Música